Fala seus ricos, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre um CDB que está com uma rentabilidade nesse momento de 130% do CDI, é um CDB do Banco PAN, vou falar a respeito dele aqui, vou fazer simulações, vou mostrar várias coisas bem interessantes aqui, quanto que você teria investindo um determinado valor após o período do investimento, quanto é o valor mínimo de investimento, se tem algum valor máximo, qual é a data de vencimento desse investimento, tudo isso eu vou mostrar aqui agora pra você. E sem mais enrolação, já entrando aqui, pesquisando o CDB 130% CDI Banco PAN, você já tem aqui as informações e é o primeiro site aqui que é do Banco PAN. Então aqui a gente já tem, a partir de 15 de fevereiro, então hoje é dia 20 de fevereiro, o vídeo está saindo hoje, dia 15, todo o dinheiro guardado terá rendimento de 130% do CDI e o prazo de vencimento de 181 dias, eu vou explicar porquê desse prazo aqui também. Basicamente, por que que os investimentos costumam ter um prazo de 181 dias e não 180 dias? Porque aqui a gente está falando de um investimento que sofre incidência de imposto de renda, como um CDB, ou seja, quando você tem lá um CDB, você tem essa tabela de imposto de renda que está aparecendo aí agora, onde dependendo do prazo de investimento você tem uma alíquota de imposto maior e dependendo você vai ter uma alíquota menor. No prazo de 180 dias, até 180 dias, a alíquota seria de 22,5%. Então da sua rentabilidade, colocou lá R$1.000, no vencimento vai ter uma certa rentabilidade. Daquele valor de rentabilidade somente do rendimento vai incidir um imposto de 22,5%. Nesse caso, como aqui é o prazo de 181 dias, já entra na outra faixa de imposto de renda, que é de 20%. Então por conta de um dia você acaba tendo uma rentabilidade um pouquinho menor, pagando menos de imposto. Por isso é esse prazo aqui. Como você pode ver, esse dinheiro tem a proteção do FGC até R$250.000. E vamos primeiro dar uma olhadinha aqui no Banco Pan, se é uma instituição segura ou não. Então basicamente você pesquisa aqui no Google, Banco Pan, Banco Data, e assim você entra no Banco Data, que é um site que tem milhares de instituições financeiras, bancos, entre outras instituições. Aí a gente clica aqui, já tem várias informações aqui. A gente tem aqui o índice de basileia, que mede a alavancagem da instituição. Tem o índice de imobilização, que mede quanto do patrimônio da instituição está de fato imobilizado. Aí tem aqui o lucro líquido, mais recente, patrimônio líquido total do banco. E aqui tem várias informações. Aqui embaixo a gente consegue ver a relação de lucros e ou prejuízos da instituição. Nesse caso aqui o Banco Pan teve lucros nos últimos quatro anos. Só que veja que aqui a gente só tem quatro anos, de 2018 a 2021. Nós não temos a informação de 2022 e 2023, que já liberou resultado parcial na maioria das instituições. Então teve aqui em 2018 221 milhões de lucro, 515 milhões em 2019, 655 milhões em 2020, 2021 lucro parcial de 190 milhões. 2022 a gente não tem informação, 2023 também não. E 2024 nenhuma instituição liberou ainda. Ou seja, é uma instituição que a gente não sabe exatamente o que está acontecendo com ela. Quando você olha aqui tudo verde, você até imagina que ela está saudável financeiramente. E pode não ser o caso, tá? Eu não estou falando aqui que está mal das pernas ou então que a instituição está boa. Só que a gente não tem essa informação. E aqui olhando os índices de Basileia, Basileia está aqui acima de 11%, que é o mínimo exigido pelo Banco Central. Então está ok até 2021, né? Vale dizer. E aqui o índice de imobilização também está dentro dos níveis recomendados, já que o máximo é em 50%, quanto menos, melhor. E aqui tem o histórico do índice de Basileia e imobilização. Aqui embaixo você vai ter mais informações, tem o patrimônio líquido aqui que veio crescendo desde 2019 até 2021. E nós não temos prazos posteriores a 2021. Agora olhando aqui no site Reclame Aqui, quando você pesquisa o Banco Pão, você cai nessa parte aqui. E aqui nos últimos 12 meses, ele tem uma nota boa de 7,5%, teve um certo número de reclamações, a maioria foi respondida. 59,8% voltaria a fazer negócio. E geralmente esse percentual que voltaria a fazer negócio com a instituição costuma ser um pouquinho maior nas instituições. Pra dar um exemplo, vamos pegar aqui o Banco Inter. E aí descendo aqui embaixo a gente tem esses dados. Então voltaria a fazer negócio 70,8%. Então é bem mais do que o Banco Pão. Então parece que as pessoas não gostaram da experiência que tiveram. Isso falando das que tiveram algum problema. E não necessariamente você vai ter algum problema. Beleza, agora que a gente já passou dessa parte aqui da instituição, se tem ou não uma boa saúde financeira, eu sinceramente não sei dizer se teria, porque 2022 e 2023 está sem informações aqui. E aí aqui, olhando no próprio site da instituição, a gente tem aqui bem no início, no CDB do Banco Pão, seu dinheiro rende 130% do CDI por até 6 meses. Quanto que daria isso em rentabilidade, Marco? Então vamos fazer uma continha aqui? O CDI hoje está em quanto? A taxa Selic está nesse momento em 11,25%. Então a taxa Selic está em 11,25%, o CDI sempre 0,1% abaixo. Então o CDI está em 11,15%. Lembrando que quando você projeta um investimento por um prazo maior, você deve considerar a expectativa da Selic futura. E não somente a taxa Selic nesse momento. Mas considerando aqui 11,15%, 130% do CDI seria 11,15 vezes 130%. Então a gente chegaria aqui em praticamente 14,5% de rentabilidade projetada. Isso seria uma rentabilidade anual, que é uma rentabilidade muito boa, mas vamos lembrar que o investimento é somente pelo prazo de 6 meses. E aqui já tem algumas informações, né? Tem a segurança do FGC, que você invista quando quiser, então você pode movimentar o dinheiro em qualquer dia, de meia-noite até as 11,55%. Então só tem um período ali de 5 minutos que você não consegue mexer no dinheiro. O que é um ponto positivo e negativo ao mesmo tempo, porque essa flexibilidade de poder tirar o dinheiro em qualquer momento, também é algo ruim dependendo do horário ali, né? Pode acontecer alguma coisa, alguém pegar o seu celular, e conseguir de alguma forma fazer uma transferência. Eu prefiro deixar o dinheiro meio que preso ali, né? Caso seja um dinheiro que eu não vou precisar nesse momento. E aí tá aqui, né? Comece a partir de 5 reais, então o investimento mínimo é a partir de 5 reais. Rendimento acima da poupança, obviamente. Outras informações aqui embaixo. Aí já tem aqui os detalhes, né? CDB de liquidez diária, então você pode tirar em qualquer momento, como eu falei. Protegido pelo FGC, investimento mínimo de 5 reais. Investimento máximo de 250 mil reais, então é uma faixa de valor bem interessante. Tem aqui o prazo de 361 dias. Esse daqui muito provavelmente é um outro investimento, e não esse de 130% do CDI, para o prazo de 181 dias. Deve ser um outro investimento, porque os prazos são diferentes. Tem aqui imposto de renda, imposto sobre operações financeiras, que incide nos primeiros 30 dias. Resgate diário, emissor é o próprio Banco PAN. E o rendimento de 130% do CDI. Aí aqui você poderia simular um valor investido, né? Vamos investir aqui, por exemplo, 10 mil reais. Então, colocamos aqui 10 mil reais. Em seis meses seu rendimento será de... E não deu a resposta aqui, né? Basicamente, não está funcionando. É um ponto negativo aí para o Banco PAN. Bem que poderia estar funcionando, seria bem interessante. Aqui eles já avisam que a rentabilidade simulada não é líquida de impostos. Aqui nem deu rentabilidade simulada, né? Mas fazendo uma conta aqui agora, um CDB aqui, ó. Esse aqui é o site Mobius, tá? Estão colocando aqui o valor de 10 mil reais. Não vai ter investimento mensal. É uma taxa pós-fixada de 130% do CDI pelo prazo de... Coloca aqui em meses. Seis meses, aproximadamente. Clique em calcular. Já vai gerar para a gente aqui o resultado, né? Então aqui a gente já tem as variáveis do investimento. E aqui nós teríamos 560 reais e 19 centavos. É uma boa rentabilidade? Sim, porque aqui nós temos praticamente 1% ao mês, né? Um pouquinho menos, na verdade. Deve que fique em 0,9, 0,95% ao mês. Isso considerando o retorno líquido, tá? Então seria uma boa rentabilidade sim. Investindo 10 mil reais, você teria 560 reais de rentabilidade. Marco, que site é esse? É o site Mobius da Toro. Ou então, né? Se você quiser algo mais completo para você fazer mais simulações, você pode vir aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem um link para uma planilha. Já te adianto que essa planilha é paga, mas ela é bem completa. Você vai utilizar para várias coisas. Você tem essa parte de calculadoras financeiras, né? E aí você basicamente iria trocar algumas informações aqui. Colocar o prazo, a taxa Selic do momento, a taxa de CDI que estiver nesse momento também, a TR caso você queira fazer uma simulação com a poupança. Colocar aqui a taxa de inflação. Selecionar o investimento. Você consegue fazer simulações desde CDB, de qualquer tipo, né? Em porcentagem de CDI, IPCA+, prefixado. Até LCI, LCA, títulos do Tesouro Direto e poupança. E aí já daria o comparativo aqui. Você pode comparar os investimentos lado a lado e saber qual renderia mais. Isso daqui facilita muito na hora de você escolher um investimento ali, né? Se é um bom investimento ou não. E aí aqui embaixo você tem outras ferramentas, como a calculadora de independência financeira. Ela é mais para você saber em quanto tempo você chegaria no seu objetivo, alguma coisa nesse sentido. E a calculadora de juros compostos aqui seria a mesma coisa dessa, mas não seria um investimento específico. Seria apenas um cálculo de juros. E quando você adquirir a planilha, vai ter aulas lá mostrando tudo sobre ela, né? E você tem essa parte. Tem a parte de controle de gastos, onde você pode anotar os seus gastos. Tem aqui onde você pode colocar mais ou menos ali, né? Uma média de gastos mensais. Ou fazer um controle mais preciso, né? Diariamente ali. Essas informações já passam automaticamente para essa parte de gasto mensal. E aqui você anota a sua renda, né? Quanto você recebe e de que você recebe dinheiro. Ele já vai resultando aqui, né? Num gráfico, onde você consegue ver se sobra ou não sobra dinheiro para você no fim do mês. E aqui no controle de patrimônio, você consegue ver o aumento do seu patrimônio. Ou então até a diminuição do seu patrimônio ao longo do tempo. Você coloca onde você tem dinheiro. Você coloca aqui, né? O que você tem que poderia ser convertido em dinheiro em algum momento. E aí você coloca aqui, por exemplo, se você trabalha com alguma coisa. Você tem dinheiro para receber. Você anota aqui que você tem dinheiro para receber. E tudo isso compõe o seu patrimônio. Essa é a planilha que eu utilizo para controlar a minha vida financeira há muitos anos. Então, recomendo que você, pelo menos, considere ter uma planilha dessa para o seu dia a dia. Lembrando que ela não funciona muito bem no celular. É melhor, no computador. E agora que a gente já fez essa simulação aqui com valor de 10 mil reais. Vamos imaginar um valor maior investido. Então, você vem aqui em fazer outra simulação. Coloca aqui CDB, taxa de 130. Deixa eu pôr o posse fixado. 130% não tem investimento mensal. Valor de 100 mil reais investidos. Então, a gente vem aqui e coloca o prazo de 6 meses. E, obviamente, o valor é 10 vezes maior do que o anterior. Então, 100 mil reais investidos, para você ter uma noção, daria 5.600 reais. Agora, comparando com outro investimento, um investimento mais simples que você tem no mercado. Vamos comparar aqui com o CDB de 110% do CDI, também o valor de 100 mil reais. Então, a gente vê aqui, coloca posse fixado, 110% pelo prazo também de 6 meses. Mas, no caso desse CDB, tem um vencimento bem maior. Você poderia deixar por mais tempo. Então, veja que seria uma pequena diferença. Não seria algo absurdo, mas já seria uma diferença. Nesse caso aqui, 100 mil reais daria 4.700 reais de rentabilidade. E no CDB do banco, o PAN de 130% do CDI daria 5.600 reais. Aproximadamente aí 840 reais a mais. E aqui você tem outros detalhes do investimento. Tem aqui um exemplo de valor aplicado, 10 mil reais. Na poupança daria um certo valor. O rendimento líquido aqui seria, do valor que a gente calculou, que seria de 560 reais mais ou menos. Aqui está basicamente certo. E o que vai fazer com que a sua rentabilidade possa mudar ao longo do tempo? A taxa Selic. Se a taxa Selic cair em uma velocidade maior, ou simplesmente se ela não cair e permanecer no mesmo patamar, isso acaba alterando a sua rentabilidade. Porque esse investimento é atrelado ao CDI. É um título pós-fixado vinculado à taxa CDI. E a taxa CDI se move de acordo com a taxa Selic. Como eu falei, você tem aqui a taxa Selic hoje em 11,25. O CDI em 11,15. E se, por exemplo, nas expectativas do relatório Fox, que é um relatório liberado no site do Banco Central toda segunda-feira, você tiver aqui expectativas mais pessimistas, de juros maiores no final do ano, isso tende a se refletir na sua rentabilidade. A Selic tende a cair menos, ou então cair de forma mais gradual. E isso muda a sua rentabilidade efetiva. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos aqui para o final desse ano de 2024, uma taxa Selic esperada em 9%. Hoje nós temos a taxa Selic em 11,25%. Com mais quatro reuniões, onde os cortes de juros fossem de 0,5 pontos percentuais, igual aos anteriores, nós já teríamos uma taxa Selic em 9,25%. Então aqui nós temos uma reunião em março, maio, junho, julho. Então no mês de julho, finalzinho de julho, a gente já teria a taxa Selic em 9,25%. E a sua rentabilidade tende a ir diminuindo à medida que a taxa Selic vai caindo. Mas depois eu faço um vídeo explicando um pouquinho mais sobre as expectativas de juros, ou outras coisas nesse sentido, caso você tenha interesse. Se você não tiver interesse, não tiver demanda, eu acabo não trazendo esse tipo de conteúdo. E justamente por conta dessa relação que os investimentos de renda fixa têm com a taxa Selic, onde quanto mais a taxa Selic cai, menos rendem os investimentos de renda fixa, é comum nós vermos pessoas torcendo para a taxa Selic permanecer em um patamar mais elevado, o que é negativo para a economia e também para vários outros investimentos, que não sejam de renda fixa. Os próprios investimentos de Bolsa de Valores se beneficiam quando a taxa de juros cai. Tanto que se você pegar o histórico da taxa Selic aqui no Brasil, aqui mostra no site Clube dos Poupadores, que é um site bem interessante para análise de ativos, para várias outras coisas, fazer cálculo de rentabilidade. Aqui mostra desde 2010, então aqui nós tivemos uma taxa Selic na casa de 8,5%, 8,75%, subiu para mais de 12%, depois caiu de novo para uns 7%, subiu para 14% aqui no período ali de 2015 para 2016, permaneceu nesse patamar, depois veio caindo ali no período de 2017, 2018, 2019 e 2020 e depois subiu novamente por conta de uma subida da inflação. Nesses períodos onde você tem uma queda muito acentuada na taxa Selic, você tende a ter uma elevação nos preços dos ativos de risco, os ativos de Bolsa de Valores, o que abre uma grande oportunidade. Logo nesse período de fim de ciclo de alta da Selic, você tende a ver o início de uma apreciação dos ativos de Bolsa de Valores, justamente como nós temos visto recentemente. Então, mesmo que a taxa Selic ainda esteja caindo, nós já vimos uma valorização bem interessante em vários ativos, não apenas Bolsa de Valores, mas criptomoedas também, mercados fora do Brasil, justamente porque o ciclo de alta dos juros não aconteceu só no Brasil, e esse ciclo de queda dos juros também não está e não vai acontecer somente no Brasil. Vários outros países já estão experimentando isso também. E agora, dando a minha opinião sincera sobre esse investimento, se vale a pena ou não, eu particularmente não vou abrir conta no Banco Pan, simplesmente para fazer um investimento que vai pagar um pouco acima do que outros investimentos que eu já tenho na minha carteira estão pagando nesse momento. Por mais que seja 130% do CDI para um valor bem interessante de 250 mil reais, na minha visão não faz muito sentido, principalmente porque eu não tenho dados de saúde financeira sólidos do período mais recente, 2022 e 2023 dessa instituição, para que eu possa ficar seguro com o meu dinheiro investido. Inclusive, se você souber de algum outro local onde nós temos essas informações de resultado financeiro de 2022 e 2023 e outras informações do Banco Pan, comenta aqui embaixo que aí eu dou uma pesquisada lá, talvez eu até traga um vídeo mostrando novamente aqui. Mas falando apenas da rentabilidade, é uma excelente rentabilidade, com certeza eu iria fazer esse investimento se eu tivesse dados mais sólidos e recentes sobre a saúde financeira do Banco Pan. Isso não significa que o Banco Pan seja uma instituição ruim, mas é algo para você ficar de olho, porque o meu papel como educador financeiro é impedir que você caia em investimentos ruins. Talvez você pense que é um investimento extremamente bom, e sim, realmente é uma rentabilidade muito boa, mas pode ser que isso venha atrelado a um risco um pouco maior. Nesse caso aqui nós não temos informação sobre a saúde financeira, e aí geralmente existem dois cenários para uma instituição colocar o investimento pagando bem acima do mercado, que é ou ela está querendo adquirir novos clientes, ou então ela está precisando de dinheiro. E a segunda situação é muito perigosa para você investidor. E mesmo tendo a segurança do FGC, é sempre um transtorno você ter que acionar o FGC, esperar a instituição comunicar com o FGC tudo direitinho ali, e aí sim você fazer a transferência do seu dinheiro ali para outra conta. E nesse período não existe correção monetária, talvez se demorar muito tempo até nem compense você ter investido por conta desse pequeno aumento de rentabilidade. Então fica aqui o meu aviso para você fazer investimentos conscientes, considerar sempre todos os riscos envolvidos, e nunca olhar somente para a rentabilidade dos investimentos. Com isso eu me despeço e nos vemos no próximo vídeo.